VINAMÍDIA Ora então, muito boa noite de Angola, do Cabine da Alcunene. Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão, com elas e com eles, o seu programa de quinta-feira, logo após o Jornal da Zimbo, sempre às 21h. Aqui nós falamos sobre todos os temas, não é? E todas as opiniões são válidas. Vou começar por apresentar então os nossos convidados. Hoje é dia de mais uma conversa, especial, de interesse público e obviamente contamos sempre com a presença destes especialistas, destes profissionais, destes cidadãos angolanos que abrilhantam sempre com a dimissão do Elas e Eles. E peço-me já agora a gentileza de dar um abraço muito apertado a todas as mulheres. Estamos no mês de Março, o mês da mulher, o mês da mãe, o mês das senhoras que merecem amor, respeito. E o meu desejo a todas as mulheres é que efetivamente possam-se respeitar, possam-se autovalorizar e posicionar-se em prol daquilo que são os seus interesses, os seus benefícios, porque a mulher é a base de uma sociedade, se a mulher é a base e o pilar de uma família. Portanto, a todas as mulheres angolanas, o meu respeito profundo, bem-vindos uma vez mais. Bom, começo então por apresentar Luca Ilawar. Que saudade. Apresentadora, como estás? Tudo bem, obrigada. Bem disposta. É ótimo estar de volta. Também já tinha saudades. Ai, que bom, que bom. Anacleti Senghel, comunicóloga e professora universitária. Bem-vinda. Obrigada, Luca. Como eu digo, é sempre um prazer. O prazer é sempre nosso. Isabel Kimora, empreendedora e especialista em marketing. Como estás? Tudo bem, obrigada. Bem disposta. Obrigada. Estas energias assim hoje, olha, estão bem para o alto hoje. É isso mesmo. E hoje temos rostos novos, é um prazer. Celso Gamboa, back-office social media da revista Chocolate. Bem-vindo a elas e eles. Obrigado, Luca. Como é que se sente? Muito bem, muito bem. O seu dia correu bem? Muito bem, obrigado. Que bom. Jaime Chacal, apresentador de TV e rádio. Um prazer recebê-lo. Obrigado, Luca. A mim é um prazer importante estar nessa casa e um prazer grande também estar com os compatriotas do painel. Sinta-se à vontade. João Braga, consultor da oratória e formador do CFOJOR. Um prazer recebê-lo. Igualmente, muito obrigado. Bem disposto. Bem disposto. Muito bem. Apresentado está o nosso painel. É momento de conhecermos o tema para esta noite. Responsabilidade dos portais de comunicação. Então, é o tema desta noite. Ao longo desta emissão, vamos tentar perceber o que são portais de comunicação, qual é o papel, efetivamente, na sociedade. Até que ponto há uma preocupação com a responsabilidade social, como é que influenciam as comunidades, como é que salvaguardam a privacidade, a integridade e a honra dos cidadãos. E se, efetivamente, há uma preocupação legal ligada aos conteúdos que são publicados nestes portais de comunicação. Até que ponto estes portais estão legalizados e têm permissão para movimentarem tanta gente, não é? São agentes que, com um poder de influenciar milhões e milhões de pessoas, páginas que são seguidas e acompanhadas por jovens, adultos, crianças e que, ao longo deste programa, vamos tentar perceber se eles criam tendências, se há uma responsabilidade na educação e na coesão social no nosso país. Bom, vou então passar aqui a palavra a Luca Ilawar, que nos vai definir o que é isto de portais de comunicação. Como é que nós, qual é o seu entender, Luca? Bem, na verdade, até deveriam ser plataformas de comunicação, porque há uma diferença entre uma plataforma, um site, um portal. Mas, falando genericamente, um portal de comunicação seria um veículo de transmissão de informação por via digital e essa informação pode ser mais técnica, não é? Ou mais abrangente. E, dentro daquilo que é o portal, supostamente, toda a gente deveria ter um livre acesso, não é? E aí é que entram depois as tais questões que nós vamos... Eu costumo sempre falar muito, então hoje eu estou muito comedida. Não, não, por amor de Deus, tenha vontade. Hoje vou me singir só mesmo ao que foi perguntado, então é isso. São veículos, são plataformas de transmissão de informação por via digital e informação essa que pode ser mais genérica, mais generalista ou específica, informação económica, informação cultural, fofocas, entretenimento, pronto, por aí. Obrigada. Estou-me a portar bem. Vou passar a palavra também à Anaclete e Senghele. Quer acrescentar a introdução da Luca? Eu, sim, como já dizia há pouco tempo a Luca, tem que ver com... Na verdade, o portal é um veículo que distribui e divulga todo tipo de informação mais localizado, ou seja, especificado na internet, no ambiente digital. Mas há aqui algo para se ter em conta, é os procedimentos, a fase da coleta, a pesquisa, a investigação e a análise dos conteúdos a serem divulgados nesta mesma plataforma. O que acontece, infelizmente, é que no ambiente digital, especificamente no nosso país, os técnicos de comunicação e também os fazedores da comunicação, faço assim o plionasmo, estão mais preocupados com a obtenção de likes do que fazer a comunicação com procedimentos éticos e deontológicos. Quase nenhum profissional tem o cuidado de saber se aquela informação que uma determinada pessoa postou nas redes sociais é uma informação realmente verdadeira. O que acontece é que as pessoas fazem a republicação, se assim faço o termo, ou então repostar o que alguém já havia postado. E não há qualquer preocupação com a investigação. Nós, em jornalismo, sempre falamos que, independentemente de a informação ser dita por quem e quando, eu devo chegar o mais rápido possível para que eu realmente não caia no precalço ou então naquilo que vamos chamar não-assunto, a desinformação. Há casos que o portal, por exemplo, publica uma informação que anteriormente teve uma série de likes e ele não se preocupa com o seu bom nome. Por quê? Porque o mais importante, neste momento, é ficar, como se diz na gíria, na boca do povo. E este povo que nós... As pessoas que são expostas, no caso, né? Exatamente. E esta tal informação ficar na boca do povo. Eles esquecem que as pessoas, as instituições, uma série de personalidades jurídicas têm vida própria e precisam salvaguardar o seu bom nome. Então, os portais, em primeiro lugar ou em primeira instância, deveriam sempre fazer uma comunicação com empatia. E se fosse nós a sermos colocados em redes sociais, sobretudo com uma informação negativa e falsa, como iríamos nos sentir? Eu penso que, por agora, ou seja, atualmente já é a altura de a legislação apertar em cheio para as questões das desinformações. Porque as pessoas pensam que levar uma informação, um conjunto de ideias, teorias públicas, aquilo é uma... ou popular, não é pública popular, aquilo é uma comunicação. Não. Se eu não conseguir checar até o conjunto de informações que eu fui recebendo da população, não importa quem seja a pessoa que disse, se eu não conseguir checar, aquela informação é falsa. E, em alguns casos, é mesmo necessário e fundamental que eu pegue no meu telefone e ligar para a pessoa avisada ou envolvida. Caso contrário, eu simplesmente estaria a ser uma pessoa que se preocupe mais em atacar o bom nome e a imagem de alguém do que em fazer a própria comunicação. Não diga tudo, Isenguel, não diga tudo. Importa referir que a nossa produção teve o cuidado, obviamente, de chamar para este painel representantes de portais online que se fizeram, portanto, negaram o convite. Devemos, obviamente, entender porquê. É importante, talvez, conhecermos os rostos por detrás destas máquinas tão poderosas que movimentam tanta gente, que impactam a vida de tantas famílias, sem qualquer responsabilidade. Por favor, Jaime, suas primeiras palavras. Obrigado. A Elka começou, terminou passando a palavra para mim com uma frase que eu quero pegar. Disse que, portanto, foram convidadas pessoas que eventualmente se negaram ao dar rostos. Exato. Essa questão dos portais, ela é importante porque a primeira coisa é crédito. Eu tenho que ter endereço, tenho que saber quem está por trás de determinada plataforma que comunica, que informa. Inclusive, até o cidadão lá em casa que nos está a assistir devia ter esse filtro de saber qual é o canal que eu sigo, quem é que está por trás da plataforma que eu sigo, quais são os valores dessa pessoa. Porque, volta e meia, nós somos invadidos com comportamentos, às vezes com atitudes que invadem os nossos princípios. Como, por exemplo, a questão que a professora disse de pessoas que fazem publicação de outros e quando, portanto, nós queremos reclamar os nossos direitos, não temos endereço, não sabemos quem publicou, onde foi. Tu vas à página, por trás da página, uma página no Facebook, não tem nome, não tem endereço. Tu não sabes, até o nome, portanto, não é um nome jurídico. E ficamos por isso só. Fazendo também uma contribuição, portanto, no conceito lato de portais. Os portais funcionam mais ou menos assim. Imaginem, nós estamos em Angola com 18 províncias, ministérios, municípios. São várias informações que eu, enquanto cidadão, eu precisaria de um lugar onde eu acessasse e, a partir daí, eu encontrasse todos os links para irem a outras informações. Então, o portal é mais ou menos isso. É uma plataforma que agrega links ou informação de diversas fontes e determinados nichos. Isso é importante porque nós, volta e meia, vemos aí um cidadão que vai nas festas, faz uma reportagem e chama-se portal. Isso não é portal. É uma página, um site, qualquer informação. Estamos a dar o nome, portanto, as páginas. Isso, isso. Damos o nome das páginas de fofoca aqui de portais, não é? Isso, isso. Inclusive, inclusivamente, páginas de Facebook, talvez, no meu conceito, não deviam ser chamadas de portais, porque portais têm uma plataforma, têm uma estrutura, têm uma edição, têm uma editoria, portanto, têm um nível de hierarquia. Isso, isso, têm um nível de hierarquia. Inclusive, é o que eu estava a dizer, têm personalidade jurídica. Se nós quisermos, portanto, acionar juridicamente aquele site para reclamar o nosso direito, nós podemos, temos o endereço, temos o número de telefone, ligamos, olha, queremos direito de resposta. É assim que funciona. Não é uma página republicana, aí um cidadão que acordou mal disposto e aquilo viraliza na internet e chamam-se portais. Eu acho que é importante também, começamos a passar esse tipo de, portanto, discernimento à nossa população, até para não cometermos erros. Essa semana tivemos problemas sérios, quer dizer, todos os dias temos um assunto, você depois acorda, o que é que está a bater, é isso? Depois, de repente, já não é isso, a cena é mentira. É um calendário e tudo. Enfim, é uma situação extremamente... Com o rosto do acontecimento. Extremamente complicada. Obrigada, não diga tudo. Celso Gamboa, gostava de ouvir, ouvir as suas primeiras palavras. Muito bem. Sendo o Becof, social media da Reus da Chocolate Lifestyle, eu tenho a gentileza de conviver com uma vasta gama de... uma comunidade online. Então, a partir dali eu consigo notar realmente qual é a importância do portal e por experiência ou vendo, né, adquirindo também da página de outros que possam se chamar colegas ou membros semelhantes, órgão semelhante, órgão de comunicação semelhante, os portais e as plataformas têm uma real diferença. Só que o problema é que nem toda a gente tem isso na cabeça. Então, acabam sempre por confundir tudo. Portais, como acabou aqui de falar o colega Jaim, há páginas, páginas, por exemplo, do Facebook. O Facebook é uma plataforma. Normalmente as revistas, os portais, não são plataforma. É uma coisa diferente. Então, a pessoa cria uma página aí do Facebook e faz o repost de algo que não tem fonte credível e apelida-se portal. É uma coisa totalmente diferente. Os portais são fontes, são portas para... São portas de fontes de informação. Podemos dizer portas para a web, para aquilo que é uma fonte credível, onde as pessoas podem arrancar realmente uma informação credível. Devia ser assim, não é? Devia ser assim. Obrigada. Isabel Kimora, por favor, suas primeiras palavras. Obrigada. Os portais, eles têm uma certa credibilidade, não é? Como o colega de painel bem disse, há uma diferença entre plataformas e os portais. os portais têm a responsabilidade de tudo aquilo que eles publicam nas suas plataformas e até mesmo nos seus portais. Como disse também o colega de painel, há responsabilidade de quando publica-se alguma coisa em algum portal e quando alguma informação não foi verificada, eles sofrem alguns danos e podem perder até a credibilidade. e os portais normalmente têm um nome a zelar. Então, tudo aquilo que é feito nos portais, o diferente das páginas, que quando olha um amigo falou sobre alguma coisa, eles criam alguma informação e colocam nas plataformas digitais, não é? Há essa particularidade e essa diferença dos portais. Os portais têm webs, os websites, têm as plataformas digitais, onde eles comunicam tudo aquilo antes mesmo de ir para o ar, eles têm que verificar as fontes reais, saber se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Então, essa responsabilidade que os portais têm, diferente das páginas, diferente das pessoas que intitulam-se como portais, não é? Para poderem também apresar principalmente o nome da pessoa que está por detrás deste portal. É inegável que é um poder. É. Hoje em dia, ter uma página na internet com milhões de seguidores, não é? A índola por detrás desta pessoa que tem tanto poder é muito importante. Não é? João, Braga. Eu fico feliz de ter introduzido a pergunta a mim subliando a expressão poder. É muito apropriado para aquilo que eu estava pensando. Certo. Eu sou consultor de oratória, mas eu tenho estudado uma coisa que é psicologia de massa e construção de consciência coletiva. A comunicação, por tradição, é chamada o quarto poder. Ela é só para ter ideia disso, porque nós, em geral, tendemos a repetir isso num clichê. Só para ter ideia da seriedade que, segundo a qual a comunicação, e depois vamos nos portais ou páginas, estão aqui os técnicos para dar uma uma diferença doutrinal, os outros três poderes que respaldam que a comunicação seja o quarto poder é executivo, legislativo e judicial. Então, está equiparado. É por isso que as escolas dizem, não, no fundo a comunicação é o primeiro poder. Portanto, quem já não entendeu que o poder executivo é um grande poder? Então, se a comunicação ela é colocada ao lado desses três poderes é para vermos a seriedade. Agora, vamos à questão poder. Nos Estados Unidos, quando Barack Obama, em 2007 e 2008, só para percebermos a força que tem os portais ou as páginas, há, portanto, há fontes que dizem que Barack Obama terá ganhado as eleições a partir das redes sociais. Exatamente. Mesmo no caso do Trump, portanto, nas eleições que ele terá concorrido, também há fontes que dizem que foi por aquela via e depois, por ali, vieram outras narrativas. E no caso angolano, e eu, em geral, sou muito transparente e eu penso que nesse país vocês aceitam pessoas transparentes, não é? Com certeza. Portanto, no caso angolano, as últimas eleições gerais, elas foram muito pelejadas a nível das redes sociais, através dos portais ou das páginas. Eu posso até dizer, se vocês permitirem um pouco mais de transparência, eu posso até dizer que, no fundo, a briga estava ali nas redes sociais, o poder contra poder, a informação contra a informação. Então, estamos aqui perante uma coisa séria. Em geral, quando a gente fala de portais e de páginas, tendemos a direcionar isso a entretenimento, não é? Tendemos a direcionar isso a fofocas, mas é mais do que isso. É muito bom. É mais do que isso. E depois, os efeitos na vida das pessoas, nessas pessoas reais que têm direito a um bom nome e a uma boa reputação, são concretos. Já há casos de pessoas se terem suicidados por causa de fofocas e falsas informações que podem... É como uma criança com uma arma na mão, não é? Exatamente. Eu até diria, para ser mais dramático, é um psicopata com um machado à mão. Exato. Portanto, um psicopata não precisa de um machado para ser perigoso. Agora, imaginem com um machado. O debate está aberto. A Isenguel fez referência da importância de legislar estes agentes de comunicação. muitos não têm experiência de comunicação, não estudaram, não têm nenhuma especialização. São jovens que, olha, começam por entretenimento puro. E a bocado disse que podemos estar diante de crianças com armas na mão. Sim, sim. E aqui ainda não tivemos nenhum caso de suicídio por causa de uma calúnia ou difamação na internet. Mas podemos caminhar para isso. No Brasil, por exemplo, já assistimos efetivamente. Nós não temos casos que não foram reportados. Sim, sim. infelizmente, não acompanha o ritmo. O número de pessoas que acedem aos portais ou às páginas nunca vai ser, nunca vai haver uma forma de quantificar isso. Então, nós não conseguimos pôr em termos palpáveis, não é? Essas consequências. Nós vemos os famosos que processaram por calúnia, por difamação, mas os anónimos, não é? Nós não sabemos porque a comunicação é uma coisa muito volátil, muito fluida e muito dinâmica porque eu não preciso ser uma página ou uma plataforma de comunicação para comunicar. Exato. Eu, se estiver no Twitter, eu estou a comunicar e lá está a dinâmica do republicar, não é? Eu estou, eu continuo, eu estou a comunicar, aliás, e nem tem de ser escrita a comunicação, pode ser visual, pode ser gestual, portanto, desde que eu consiga transmitir uma mensagem, eu estou a comunicar e então eu acho que nós temos de estar sempre cientes de que a partir do momento que nós estamos nas redes sociais, todos nós temos uma responsabilidade e obviamente que se eu vou adotar o título de plataforma, página, portal, o que for de comunicação, eu tenho uma responsabilidade extra porque tudo isto tem uma consequência social, tem uma consequência política, tem uma consequência emocional, tem uma consequência mental e é isso que os tais fazedores ou transmissores de informação não compreendem porque onde é que fica a idoneidade das pessoas por detrás dessas páginas? Eu digo isto porque eu trabalhei durante muitos anos numa revista, não é? Fui, escrevi artigos e depois passei a revê-los e durante esse período eu tive contato com outras plataformas, outros portais, outras páginas, eu ponho sempre entre aspas porque às vezes os títulos não 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 coadunam, não é? Então, eu percebi que por exemplo a questão da contratação que é basilar, não é? Os recursos humanos são basilares. Se eu quero criar uma equipa, a minha equipa tem de ser idónea, a minha equipa tem de saber o que está a fazer. Há pessoas que não sabem escrever e claro que eu vou recair, porque eu sou professora de línguas então eu tenho de cair. Eu entro numa página, num portal, o que for, o que queiram chamar, não bate a bota com a perdigota, os sujeitos os perdigam, aquilo parece que foi escrito por uma criança de quatro anos, quer dizer, há toda uma responsabilidade também educativa como disseste e muito bem, as pessoas estão a ceder e não é só saber o que aconteceu, eu estou a ler, eu preciso de um texto estruturado, às vezes nem o nome das pessoas está bem escrito, quer dizer, é o básico, eu vou fazer uma informação sobre a Elka, mas estou a escrever Elka, quer dizer, é o mínimo, também mostra bril, que não há, o bril nestes portais é uma, é inexistente, é zero, peço desculpas, mas é uma coisa que me revolta, não querem saber, eu vou falar sobre ti, eu não sei como é que tu te chamas, vou escrever, ah, era uma cidade, Guimarães, vou pôr aí Castelo Branco, whatever, eles não querem saber, são os erros ortográficos, é o quão fidedignas são as fontes, quer dizer, havia antes uma estrutura, não é, para fazer um artigo e hoje em dia nem a citação, não há aspas, não há aspas, e parece que, aos olhos de todos, à frente de todos, e parece que é normal, será que quem de direito ainda não percebeu o perigo? Por favor, Jaime? não, já se percebeu do perigo, existe legislação nesta área, o SIC, volta e meia, recebe casos, denúncias de crimes informáticos, agora mesmo, está, portanto, entrou em discussão a nova lei de segurança nacional, que inclui a questão da utilização da internet também, e é importante, e é importante passar aqui uma boa prática, uma boa prática de jornalismo, lá fora, onde nós nos socorremos como fonte, quando há uma informação a ser veiculada sobre a Elka, sobre mim, sobre qualquer pessoa presente, se eu sou um portal, ou sou um site, ou sou uma página, se vou fazer uma publicação, a primeira coisa a fazer é ligar para a pessoa, comunicar para a pessoa, alô, bom dia, eu tenho uma informação, sobre esta matéria, o senhor quer se pronunciar sobre, a pessoa lá do outro lado, é dada a oportunidade de se defender, até para também ter conhecimento daquilo que depois poderá vir, e essa é uma prática, assim, é uma prática primária, insistência, de um bom procedimento de comunicação, e nós aqui, a título do que estava a ser dito aqui por os outros, tanto, de repente, eu compro seguidores, crio uma polêmica, uso lá, uma nudez, uma foto de nudez, republico imagens que eu sei que viralizam na conta das pessoas, publico, tenho público, e depois, aí começo a fazer publicidade, não só faço publicidade, como também vou criando meus conteúdos sem nenhuma veracidade, mas, assim como, é o caso dos jornais tradicionais, a rádio, a televisão convencional, portanto, estão subordinados a uma legislação, se você abrir uma rádio ilegal, o Inacom, no dia seguinte, está na tua porta, se você aumentar a frequência do seu emissor, no dia seguinte, eles estão na sua porta, a televisão está a mesma coisa, eu creio que era importante que as autoridades devessem olhar também para essas plataformas, porque o impacto que causam na vida das pessoas que estão lá do outro lado a ler e a acompanhar, às vezes despropositados, porque também, não sei se é uma nossa desgraça... Acha que as páginas, estas páginas de fofoca, de entretenimento, têm mais visibilidade que, por exemplo, portais de notícia de informação? Sim, claro, claramente, claramente que sim, claramente que sim, mas, a gente também não tem compromisso com a verdade, muitas delas, não vou generalizar para depois não ser ambíguo, mas há muitas páginas que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com a verdade de comunicação, não têm compromisso nenhum, aquilo é, o que é que está a acontecer? Olha, ouvi que um funcionário desviou 20 carros, ele chega lá, tira uma foto do senhor... Então eles querem viralizar, e publica, e nós também, como já andamos com a cabeça à torta direita, republicamos aquilo e que se dane o impacto que o cidadão lá tiver. Não é verdade, se lhe chamarem para confrontar, não tem como provar, não tem, só ouviu, ouviu dizer, dizem que, uma empregada de limpeza disse que, e não é, não é... Obviamente que, não podemos querer que todos os agentes de comunicação online sejam informativos, que tratem só de notícias, existe este leque na sociedade, de entretenimento, de fofoca, disto, mas a responsabilidade social deve estar acima de qualquer outra questão. Concorda, João? Sim, concordo. Eu sempre defendo que ajuda, há dois aspectos no assunto, o que é ideal e o que é real, porque senão podemos criar, digamos, uma geração de pessoas que usam um produto em particular e em público condenam-no. Portanto, não me parece maduro construir-se o país a partir dessa perspectiva. E quando falamos da verdade e isenção a algo, essa reflexão não é só sobre as páginas, mesmo a entidades de comunicação com estrutura, também podemos questionar, podemos questionar, digamos, essa perspectiva. Uma coisa que eu gostava e talvez a importância da minha contribuição pode ser nessa perspectiva, por eu estudar construção de consciência coletiva e psicologia de massa, que é, os anos 90 deram início à presença dos jovens, digamos, na influência dos acontecimentos mundiais. É por isso, dos anos 90 para aqui, aqueles que se posicionaram como os mais ricos do mundo, idealmente, eram jovens e a vir das tecnologias de informação, portanto, das Microsoft, das Apple e companhia. O que eu estou a sugerir com essa perspectiva é perceber que o nosso mundo está a mudar. Eu não estou ainda a falar sobre o que é ético, o que é moral. Eu que estudo outras áreas e diz assim, quando você tem pressa de condenar um fenómeno, você não entende, um cientista não condena fenómeno, o cientista estuda o fenómeno, porque senão você é um parvo inocente, porque nós podemos, agora aqui, condenarmos esse fenómeno, mas ele continua no dia seguinte. pelo contrário, nós queríamos aqui representantes de pessoas que efetivamente representam para na primeira pessoa obviamente falarem daquilo que é o seu papel na sociedade. Mas eu gostava de encerrar essa perspectiva e são 30 segundos. Então, o que eu queria dizer é a realidade que temos é esta, as páginas que temos são as conhecidas e eu defendo a ideia que essas páginas refletem a nossa consciência coletiva atual, reflete o que muitos de nós somos, no fundo, em particular. Então, penso que devemos à nossa audiência termos, digamos, um debate mais realista dizer qual é o posicionamento que devemos ter. E de transparência. E de transparência, sobretudo também por isso aqui. Vamos a seguir ao intervalo perceber então que posicionamento podemos ter e qual é efetivamente o papel perante a sociedade destes agentes de comunicação. Logo após um breve e curto intervalo, regresso com o povo. Bem-vindos de volta, segunda parte com elas e com eles. Responsabilidade dos portais de comunicação é o tema desta noite. Nesta segunda parte vamos tentar perceber então qual é o papel destes agentes de comunicação, de que forma é que influenciam a opinião pública na formação de ideias na nossa sociedade e que desafios éticos efetivamente são enfrentados por quem faz a gestão destas páginas, destes portais e quem obviamente também colabora, participa na proliferação da desinformação ou da informação. O debate está aberto, por favor. Posso passar a palavra Isenguel. Pronto. Pronto, Zéuca. Eu estava aqui a pensar em algo muito importante que seria neste caso mesmo olharmos para quem faz as notícias, ou seja, quem distribui as notícias para os veículos online e também pensar na educação social que estes trazem, que o profissional traz. Porque se eu tenho um profissional que em termos de princípios e valores não está comprometido, é claro que a partir dos portais, das notícias que nos trazem diariamente das informações, nós também conseguimos pelo conjunto de seguidores que diariamente fazem viralizar as notícias ou as informações, aí nós temos que sim como saber que tipo de sociedade atual temos e a sociedade que teremos daqui a 10, 15 anos. Nós vemos que se postarmos, por exemplo, um portal, por exemplo, um portal de informação académica ou científica, se postar qualquer coisa que tem que ver com leitura, se selecionar perfis, aí você já percebe que quase que não tem qualquer seguidor porque não há a interação necessária porque você percebe que o seguidor que realmente está comprometido com o país, com a nação, com o seu desenvolvimento pessoal, geralmente este não está 24 sobre 24 na internet. Temos mesmo que falar da internet. Muitos não conhecem até mesmo a sua própria persona. Muitos portais falam para todo mundo, então acabam por não atingir ninguém porque eles querem no fundo atingir todo mundo, e vão postando informações muitas vezes sem haver acidade, sem ter a certeza daquilo que eles estão a postar, para quem eles estão a falar. E aqui nós estamos o que é que eu vou postar e para quem? Aqui estamos na sociedade real. A sociedade real é olhar para quem e o que. Este quem e o que, a partir destas duas questões fundamentais, você consegue segregar a sociedade e, sobretudo, saber números. Saber números porquê? Porque eu, Anacleta, que tenho compromisso comigo, com a minha família, com a sociedade, tudo o que tem que ver com notícias ou informações que envolvam a personalidade, a privacidade de alguém, eu jamais teria a coragem de fazer uma repostagem, porque a educação que eu trago não me permite fazer qualquer divulgação do perfil de alguém ou de uma informação sem que eu tenha aquilo que se chama verdade, checar. Então, eu quero aqui deixar um desafio que, na verdade, este desafio é realmente dos serviços de investigação criminal, porque já acaba ser mesmo uma proliferação negativa para a sociedade, que geralmente os grandes e bons portais acabam por perder a credibilidade, porque as grandes páginas que trazem as grandes informações ou vão repostar questões negativas ou vão repostar alguma coisa que tenha que ver com a imagem de um famoso ou de uma pessoa pública. Ou o conteúdo manipulado, editado, alterado. viraliza, outras pessoas querem ver. Esta viralização destes conteúdos para mim não tem que ver com a disposição, para mim tem que ver com a sociedade imediatista que nós criamos simplesmente para questões negativas. Então é preciso que ainda assim como angolanos, como profissionais, irmãos, pais, todo um conjunto de pessoas tenhamos um compromisso com a nação. Eu digo nação porque qualquer dos cidadãos que estão mais preocupados com as informações falsas, as informações que colocam-lhe uma série de seguidores, para mim são pessoas que acabamos dizer assim, são doentes. Porquê? Porque acabam tendo tanto gosto, ou seja, uma vaidade excessiva em saber que quando alguém consultar a minha página vai encontrar um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, mas na verdade quando me perguntarem sobre qual é de facto o objetivo de um portal, que é um portal, eu provavelmente já fico, já morro, porque eu não tenho este conhecimento. Mas agora, eu também percebo que os serviços de investigação criminal à própria nação só encontra quem quer. Se realmente tivéssemos comprometidos... Mas esse não é trabalho do serviço de investigação criminal, é o Ministério Público que acusa. Não, também é porque, olha só, o meu nome está envolvido numa série de situações. Eu vou apresentar uma queixa a crime à polícia e a pessoa poderia estar identificada. Ou você vai dar queixa à polícia e o Ministério Público aceita a tua denúncia para entregar aos órgãos de investigação porque a polícia se investiga. Portanto, o autor, a autoria do processo é do Ministério Público. Vou lhe dar o exemplo. Mas sabe que, às vezes, você leva uma informação e o próprio polícia ou a esquadra que recebe pergunta mas será que a senhora não deu motivo para te expor? Não, falta aquilo. Mas ainda nos falta. É o que eu estou a tentar dizer. Nos falta preparo para muita coisa. Exatamente. Nós ainda estamos a aprender muita coisa. Por exemplo, a internet não é terra de ninguém. Não é uma terra que vale tudo, não. Portanto, aquelas leis, aquelas normas jurídicas que funcionam na vida convencional na internet também são válidas. E vou dar o exemplo que tem acontecido muito. O que é que acontece? Muitos desses portais cresceram tanto que agora ele passa uma informação mas no rodapé da informação vem uma publicidade. Muitas das vezes até com questões públicas, situações, ou ela acidenta, ou ela morreu alguém. Eles faturam, fazem dinheiro a sites, a canais no YouTube que faturam milhões e milhões de dólares porque o YouTube paga em dólar. A Angola já... Paga, eu mesmo tenho um canal no YouTube eu tenho um canal no YouTube monetiza e vou-te meia pinga alguma coisa lá. Eu até nem produzo muito conteúdo mas tem gente que está a produzir todos os dias. Então, há pessoas que se socorrem disso. E como eu dizia, internet não é terra de ninguém. Portanto, a legislação tem de se tem de melhorar nessa questão. hoje, se um influenciador, uma determinada pessoa, determinado portal, se provar que denegriu, ofendeu, mentiu, caluniou, o que é que o juiz consegue fazer para retirar determinada notícia que viralizou? Nada. Mas fora do país, mas fora do país, com uma ordem judicial, com uma ordem judicial, o juiz diz, olha, retirar esse vídeo de toda a internet é possível? É possível porquê? Porque as plataformas, as big techs, como Facebook, TikTok e outras, instalam escritórios nos países até para responder essas questões legais. Há vontade para que tal aconteça? Se alguém, por exemplo, for apresentar uma queixa, denunciar determinada, determinada ação de um agente de comunicação online, não tem uma consequência para este agente? Tem, tem. Hoje por hoje tem. Tem uma consequência. Ele é responsabilizado porque existe a lei, portanto, existe a lei de crimes informáticos em Angola, em vigor. São muito primárias e nós temos... Do ponto de vista de efetivação... Mas é melhor isso do que nada. É melhor começar. Eu concordo. É melhor começar e ir aprimorando do que não ter. Um estudo informático muito miúdo, que às vezes não tem base suficiente para... Mas é melhor começar pouco do que não ter nada. Não, eu concordo. E foi dito bem aqui. Muitas pessoas, portanto, muitas pessoas foram vandalizadas na internet com vídeos. Nós não sabemos do impacto. Muitas delas se mataram. Por falta de informação, talvez não tenhamos. Mas é importante haver esse controle, não só do Ministério Público, como também dos órgãos de comunicação sério. não é? Sim, só que estamos a esquecer de uma coisa. Isso tem de ser considerado uma prioridade. E nós, infelizmente, no espírito da transparência, nós não estamos num país que tenha as prioridades muito bem organizadas e traçadas. Ou seja, o que é que me interessa que publicaram... Nós conseguimos ver extratos de contas bancárias aqui. Ou seja, existe sim uma legislação, só que não acompanha o ritmo, vamos dizer assim, dos crimes que acontecem. Não há, não há resposta, não consegue haver resposta porque todos os dias isto é uma coisa que eu tenho, é 100% garantido. todos os dias que nós abrirmos, nós vamos ver uma ilegalidade a ser cometida nessas plataformas portais, o que queiram chamar. Há sempre, a partir do momento em que eu, responsável por um canal de transmissão ou responsável de comunicação, aí que entra o que tu disseste muito bem, a índole da pessoa responsável. Se eu não tiver o caráter correto, vamos dizer assim, um caráter reto, eu vou perpetuar, eu vou reproduzir esses crimes, porque se alguém que trabalha numa clínica, que isto aconteceu, eu fiquei chocada. Portanto, alguém que trabalha num laboratório de análise, tirou foto do resultado das análises de alguém. Aí já quebrou o código, né? enviai para um portal. Não vamos nomear. E o portal publica. Eu, pessoa responsável por esse portal, eu deveria ter dito assim, isto é crime, eu não vou compactuar. Mas depois eu pensei assim, isto aqui vai dar no que falar. Então, vai viralizar. Vai viralizar. E eu, até agora, só houve um caso que eu soube que foi legalmente tratado nesses casos de invasão de privacidade e de difamação. Porque é assim, depende da pessoa que é lesada. Então, nós, primeiro é, a lei é precária, depois, pronto, isto eu vou falar de uma parte mais enquanto estudante de direito. as leis acompanham a sociedade e as leis acompanham a cultura. A cultura da internet é rápida, está a evoluir muito rapidamente e é óbvio que a legislação não vai conseguir acompanhar a esse ritmo. Então, as coisas têm de acontecer para haver uma legislação, não é? Tem de haver primeiro fenómeno. Sim, tem de haver um fenómeno para haver uma criação da legislação. Claro que sim, é assim que a lei funciona. O direito funciona assim, tem de haver um fenómeno para nós reconhecermos que existe, para nós podermos legislar esse fenómeno. O que acontece é que há muitos fenómenos a acontecer. Nós estamos a falar, nós estamos a falar, claro, no nicho de Angola, porque há em muitos países, há muitos crimes digitais e cibernéticos que são legislados. Mas aqui ainda não, é um nicho, é uma coisa muito pequena para a quantidade de crimes cibernéticos que acontecem diariamente. Mas isso tem que ser mas... Você toque no meio ali. Vamos ouvir. A não ser que a pessoa seja bem religiada. Estava de passar a palavra aqui no meio ali. Acabou de citar o ponto que eu quis tocar. Terminou, Luca? Estou-se à vontade. Por favor, o Celso. Certo. Obrigado, El. Acabou de citar o ponto que eu quis tocar. Assim que começar a ter uma base, uma base suficiente para esses crimes de informação serem controlados. Vamos passar de crime de informação para crime cibernétrico. Porque é isso que acontece já nos países que têm um controle acima. Exatamente. Um controle que não é baixo. Porque já não há, realmente já não há, vamos falar dos Estados Unidos, já não há, já não há aí tanto crime de informação porque publicou uma foto da Flana, estava na... Agora as pessoas, o governo, então os órgãos de segurança lá estão mais ligados no crime cibernético. que conseguem identificar qualquer cidadão que tenha feito alguma coisa negativa. É isto que está a dizer. Há uma real relevância no caso, há um fator já, um fator que incomoda realmente a população. É, às vezes, publicaram uma foto nua do fulano, não me incomoda tanto. Roubaram 20 milhões de coisas, já começa a incomodar. Então, às vezes, acho que é... a importância que dão nas coisas. É priorização. É prioridade mesmo. Aquilo que é a responsabilidade até dos portais, porque hoje em dia os portais já não publicam coisas realmente que vão agregar valor às pessoas, à sociedade. Eles querem coisas que vão viralizar. Isto vai me fazer ter mais seguidores, isto vai me fazer ter mais visibilidade. É isso que os portais têm feito. As outras empresas vão querer fazer publicidade connosco, porque temos uma série... Mas também temos que entender que isto faz parte da globalização, não é? Mas neste contexto social que Angola, efetivamente, vive a nível da alfabetização, de construção, de consciência cívica, peço que concordam, vou passar a esta questão, portanto, à Isabel, e depois gostava também de ouvir o João responder, se estes agentes que efetivamente têm um papel ativo, diário, sistemático na sociedade, não deviam ter esta responsabilidade na alfabetização, no contributo, não é? Não podemos esperar só o governo. Sim, por isso é que... Quem tem privilégios deve ser um motor de contributo. Concorda? Sim. Por isso é que hoje até os portais têm que ter essa responsabilidade, porque há muita gente a ter acesso às redes sociais, às plataformas, aos portais. Crianças, abaixo dos 10 anos, têm tido cada vez mais acesso a essas informações e qualquer coisa pode agregar, pode impactar de várias formas, não é? A nossa sociedade, os adolescentes, os jovens e até mesmo adultos. Muita gente sai danificada e muita gente interpreta de alguma forma. Os conteúdos que nós colocamos nos portais e nas plataformas são entendidas de formas diferentes. Imaginemos, se eu for a uma plataforma, a minha página, imaginemos, e eu diga, não estude, não precisa estudar para seres rico. Isso é algo que muita gente diz. Só que há uma diferença entre não estudar e ir à universidade. há muitos milionários que estudaram, mas não foram à universidade. Não ficou milionário por não abrir um livro, por não buscar conhecimento. Só não foi a uma universidade e há essa diferença. E muitos portais que intitulam-se educacionais, não é? passam fofocas, passam vidas de homens. Então, isto não vai agregar de uma forma significativa aos jovens que agora têm buscado cada vez mais a sua independência, a sua liberdade financeira, a sua estabilidade. O que vai fazer é a comparação. Porquê? Imaginemos que alguém publique, olha, fulano traiu a fulana com não sei mais das quantas e o marido acabou por matar. Há muita essa informação. Ok, é importante realmente, mas o título que se coloca ali leva as pessoas a entenderem se me traírem eu também vou matar. Então, eles têm que fazer um título que reponte este tipo de situação, mas não. É um título que basicamente aprova, porque as pessoas vão interpretar de várias formas. Colocar um título a informar o ocorrido, mas na legenda, na cópia, não é? Reprovar tal prática. Por isso é que quando nós vemos às vezes uma publicação sobre tragédias, de vezes seguidas nós vamos ver situações semelhantes, porque muita gente busca isso como uma inspiração para fazer, não é? Ah, também estou a passar por isso, vou fazer. Também a minha mulher me traiu, também vou tirar a vida. E há muitas essas informações que os portais têm essa responsabilidade, sim. Obrigada. Bom, eu gostava de construir a minha perspectiva a partir de casos práticos, por exemplo. Nós temos, e eu não vou ficar preso por não ter condição de fazer as distinções técnicas, mas o canal mais assistido ao nível das nossas redes sociais e nós sabemos tem um patrocínio, digamos, daquela que é a maior empresa de telefonia, que no registro atual é uma empresa híbrida, digamos, um pouco estatal, um pouco privada. Só isso já nos diz muito. E este canal que eu estou me a referir não é o mais educativo que a gente tem. De todos. Esse é um aspecto. É por isso que eu digo. Eu estou a construir o meu raciocínio dessa forma, de propósito, só para ter mesmo algum equilíbrio, de propósito mesmo. O que eu estou a dizer? E depois eu fiz até uma crítica social, portanto, em vídeo. O nosso governador, portanto, o senhor Manuel Homem, está a fazer um excelente trabalho. Mas eu, quando o vi, portanto, nesta competição, e isso passou pelas redes, e eu que sou palestrante, pode-se discutir sobre o mundo das palestras e dizer que os coaches são idôneos ou não? Eu já respondi, digamos, a uma crítica feita por uma senhora PHD de Angola, e se quisermos um debate, vamos debater sobre isso, sobre a validade ou não que há sobre esse movimento novo de palestras, mas eu fiz uma crítica a dizer, tal como eu vi, nós vimos o senhor, digamos, governador, ter ido a esta competição, eu também esperaria, por exemplo, ir a uma palestra. Nós somos, por exemplo, palestrar Angola, algumas pessoas aqui acompanham o que o palestrar Angola faz, e nunca vi nenhuma entidade de Angola lá. Então, o que eu estou só a dizer, na prática, se nós quisermos construir uma nação séria, porque não nos adianta nada, por exemplo, falarmos todos aqui, depois quando irmos à volta e dizermos, olha, o país no fundo é isso, não. Essas portais, páginas, e aquilo que quisermos chamar, têm um respaldo, muitas vezes, das empresas e de algumas autoridades. Então, é nesse sentido, doutor, que nós estamos na contramão. O que eu estou a dizer, e depois há um ponto relativo daquilo que terá dito a senhora professora, que é, também não é verdade, que só viralizam os vídeos de Dancia. Por exemplo, eu no meu TikTok, eu comecei agora, eu só abri o Facebook em 2018, só para ver quão atrasado eu sou nessas questões, porque era muito mais ligado ao Google e o Wikipedia por causa da pesquisa, é uma coisa minha, mas o vídeo que mais terá viralizado na minha página do TikTok foi um vídeo que eu estou no especial informação da outra cadeia televisiva, que era a primeira vez em Angola que um palestrante ia ao especial informação, tendo já eu ido, sendo a primeira vez em Angola, a uma grande entrevista, porque antes não se convidava, digamos, palestrantes para programas típicos a juristas e a sociólogos. O que eu quero dizer é, há um público também ávido por informações, mesmo nas redes sociais, há um público também interessado em um conteúdo válido, eu vou terminar por dar um exemplo, o professor Felipe Vidal, que para mim é das mentes mais interessantes da nossa geração, o próprio Ginga Candimba, que está a fazer um excelente trabalho a nível das redes sociais sobre a nossa afrocentricidade e a antropologia, digamos, dos nossos povos, é muito seguido, digamos, a partir das redes sociais. Então, finalizando mesmo, é que temos sim, digamos, muitas pessoas que estão ávidas a esses assuntos do tipo do tipo Samba Pito, portanto, do tipo imediato, do prazer do prazer imediato, do consumo imediato, a expressão é essa, como também há nessas redes sociais pessoas ávidas pelo conteúdo. Então, é preciso... Em números, estamos a falar sobre números. Sim, a questão de proporção. Números. Sim, naturalmente. Se nós estamos aqui, por exemplo, seis pessoas a pensar Angola e depois temos mais um milhão e seis pessoas a pensar raves, discotecas, festas, estas vão ser maiores do que nós. Então, não estamos a dizer que nós não existimos. Estamos a dizer que olhando para o padrão da atual sociedade, temos muito trabalho por se fazer. Se for para olhar na realidade social, eu dou aulas na universidade a caminho de seis anos e nestes seis anos quase sempre que fazemos atividades de palestras, mesas redondas, é muito difícil conseguirmos preencher o nosso público sem que façamos, por exemplo, inúmeras cartas para inúmeras instituições porque as pessoas não têm a cultura de aderir, por exemplo, conversa de uma roda, por exemplo, que não vai haver bebidas, não vai haver retorno. A senhora professora agora disse para uma pessoa como é uma questão fundamental. Essas pessoas que convidam e não aparecem a um assunto sério educativo são instituições. Não, convidamos a sociedade civil também. São instituições as tais pessoas responsáveis que com as quais estamos a contar para ajudarem a disseminar aquela angola mais científica, mais educativa, mais alfabetizada. Ou seja, as tais pessoas com as quais estamos a contar, abrindo aspas, aparentemente, mais civilizadas, mais urbanas, mais informadas, elas são só informadas em público. Em privado, não. Em privado, elas estão casadas e intimamente casadas com as coisas que elas condenam em público. Isso também é verdade. Será? Isso também é verdade. Por acaso, eu tenho de concordar com muita coisa que o João disse, porque... Vamos a seguir ao intervalo. Ah, ok. A gente mesmo de honrar os nossos compromissos publicitários regressa connosco para a terceira e última parte com elas e com eles. Até já. Diz que eu me esqueço. Bem-vindos de volta. A terceira e última parte com elas e com eles. Responsabilidade dos portais de comunicação. É o tema desta noite. Se só agora nos sintonizou. Eu vou passar já a palavra, portanto, a Luca e Lauar. Nesta terceira e última parte gostava que o nosso painel também mencionasse o impacto na saúde mental dos internautas e como é que efetivamente podemos todos juntos promover uma coesão social construtiva para as comunidades online. Por favor, Luca. Bom, para fazer a ponte daquilo que eu estava a dizer na segunda parte, que eu tenho mesmo de concordar com o João porque as mudanças estruturais dependem de alguém, não é? E temos sempre de partir de quem tem o poder para fazer essas mudanças. Então, mas a pressão tem de partir dos interessados. O problema é que muitas vezes as pessoas não estão interessadas. Só que quando nós dizemos isto há dois lados porque talvez as pessoas não estejam interessadas porque estão entorpecidas nesta... É um marasmo de pão e circo, não é? O pão e circo porque há um investimento muito grande no entretenimento. A música é... Gastam-se milhões. Espetáculos, coisas que mantêm as pessoas naquela inércia, naquele entorpecimento, no emburrecimento, na estupidificação. ou seja, há um interesse na ignorância das pessoas porque as pessoas quando são ignorantes não conhecem os seus direitos e quando não conhecem os seus direitos nada muda, não é? Então, não sei se me consigo fazer entender. Eu estava até de contribuir, dar um exemplo bem prático, não é? Que eu acabo de dizer. Se nós aqui colocarmos um anúncio e imaginemos que está-se a dar uma aula de etiqueta gratuita até e estamos a dar uma festa. Qual das duas filas é que estará cheia? Uma festa. Mas como disse, como mencionou, se me permite, como mencionou o João, há conteúdos que efetivamente são consumidos. Eu tenho vídeos, pequenos trechos de vídeos de sessões que, se me permitam, que eu dou de etiqueta que ultrapassaram um milhão de visualizações na minha página. Mas aí também há um fator da Elka também ser conhecida. E o que acontece aqui é, aqui existe uma cultura muito do querer aparecer e a Elka é uma figura pública, então, mais facilmente vai ter esse engajamento, porque, não desfazendo, claro, mas se uma pessoa anónima fizer a mesma coisa, não vai ter esse engajamento. E eu não estou a dizer que o seu conteúdo não é de qualidade, obviamente, mas o que eu estou a dizer é que o fator Elka contribui em grande parte. E então, aqui há uma relação de simbiose que está errada, porque existe uma simbiose entre aquilo que é consumido e aquilo que é oferecido. Os portais oferecem aquilo que sabem que vai ser consumido, então, nós temos de fazer uma mudança estrutural naquilo que é o nosso interesse, porque esses portais nunca teriam essa visibilidade e esse poder se nós não lhes dessemos esse poder. Porque se nós formos ver os conteúdos que são publicados noutros países, por exemplo, nos escandinavos, estes sites assim de fofoquinhas, isso não é o conteúdo mais consumido. Então, quanto mais culta, mais educada, mais cultivada for uma sociedade, menos poder, vão ter estas plataformas. Então, tem de ser aqui uma relação de oferta e de procura. Se nós não procurarmos, não vai haver tanta essa oferta. Isso só acontece às netes, as, as, pronto, peço desculpas, não queria me ensinar a notícia. Mas, só não vamos esquecer o lugar. Essas pessoas têm essa visibilidade porque há esse consumo. Então, se nós deixarmos de consumir, vai automaticamente morrer o poder dessas plataformas. Mas, há esse consumo porque talvez não hajam regras. A China, por exemplo, tem uma dinâmica completamente diferente naquilo que é a gestão da vida online, não é? Eu quero ser uma ser um calmo. Não, mas existem regras. Nós não podemos apequenar as questões. Como bem sabéis, existem leis que, portanto, tipificam o comportamento das pessoas na internet. Pode, efetivamente, esperar mais deles e eles não nos entregarem. Porque muitas das vezes, e era sobre essa questão que eu volto para depois fazer essa contribuição na questão que fez a colega do painel, é que o crime, se é privado, se uma determinada informação ofende a mim, para o Ministério Público por si só, por exemplo, de espoletar um processo contra determinado site ou não. Leva muito tempo porque, pronto, o Ministério Público são poucas pessoas e existem várias áreas para atuar. normalmente, o que é comum de se ver é que a pessoa ofendida se dirige aos órgãos e dá a queixa. É aí onde costumam ocorrer os crimes. Não estamos a falar agora, por exemplo, de informação, mas quantas pessoas já foram enganadas dinheiro na internet? Eu mesmo não consigo desativar uma conta que alguém aqueou e fica a pedir dinheiro. Eu já fiz queixa, já, portanto, denunciei no Facebook, eu já mandei o meu bilhete, já fiz um milhão de coisas e nada acontece. Portanto, há aqui um trabalho muito grande de educação da sociedade. E aí, também tenho que concordar com o que os dois colegas estavam a falar, que é em relação ao interesse das autoridades de espoletar essas mudanças. mas também nós, em casa, com nossos filhos, nós temos que fazer um trabalho grande. Por exemplo, o Facebook, a permissão de criação de conta do Facebook é 13 anos, a idade mínima é 13 anos. E na China, na China, o TikTok não abre. Pois. E, no entanto, o criador é chinês. É só para verem a complexidade e a importância que eles dão em relação à educação, até mesmo o impacto que essas plataformas provocam na educação das pessoas. na saúde mental. é importante que a educação comece lá em casa. A coisa mais simples que nós temos para calar a nossa criança, às vezes, é pegar um telefone e ele está a chorar muito, está aqui. Onde é que ele vai? O nosso filho sabe aceder no YouTube, sabe aceder no TikTok, mas o que é que ele está a ver? Os algoritmos dessas plataformas, aqueles robótens que estão aí a funcionar. Portanto, vem, você clica numa imagem de comida, você clica numa imagem de comida, você vê três, três segundos, a próxima imagem que você puxar também é de comida. Pois é. A terceira, a quarta, a quinta, é tudo de comida, porque os algoritmos entendem que você está a procurar esse tipo de conteúdo. E muitas vezes, despropositadamente, no Wills, das nossas plataformas, vem até imagens. Obscena, até agora, já dá vergonha, assim, abrir o telefone sem querer, em público, porque a pessoa do lado pode ficar com a impressão de que você está a ver alguma pornografia porque essas plataformas estão fora daquilo que deveria ser um padrão normal de comportamento. Já costumam a banir contas no que postam conteúdos obscenos. O algoritmo entende também a relevância de cada conteúdo. Por mecânica, já faz isso. Mas há uma questão imediata que eu tenho. Deixa-me só terminar de partilhar uma ressuscita. Se tu publicares algum conteúdo obsceno, a plataforma vai entender que o teu conteúdo está a ferir sensibilidade. Mas qual plataforma? E até pode-te banir. Qual? Instagram, temos o Instagram, temos o TikTok. Muitas contas foram banidas no TikTok até por preferir palavras que não são adequadas às plataformas. Não, mas já são uma questão. Mas pronto, estamos aqui. Elka, permita. Não existem essas imagens lá? Ok, eles baniram determinadas contas. Mas existem. Esta hora mesmo, nós dois podemos aceder. Esta hora, nós os dois podemos aceder. Vamos ver. Então, é o que eu estava a dizer. O filtro mais importante somos nós. os nossos filhos e os nossos valores que nós passamos é que valem. Porque dá para simular na internet. Dá para simular o robótico. Contornar palavras. Não. Eu pego a imagem Nós estamos nos últimos minutos. Gostava de ouvir, por favor. A educação começa lá em casa e é importante pegar mesmo as crianças e lhes levar na igreja. Porque senão essa sociedade não tem futuro. É verdade. Temos que estar nas igrejas. Por favor, nós estamos nos últimos minutos. Nas igrejas. Também não é todas as igrejas. Senguel, por favor, estamos nos últimos minutos e efetivamente gostava de ouvir o Celso, depois passar a palavra para o João e depois vamos deixar as últimas considerações. Gostava que se falasse também da importância, do impacto na saúde mental e de que forma é que juntos podemos efetivamente promover. Estes agentes fazem parte da sociedade. este programa não tem o propósito de tirar o pão de ninguém nem de denegrir o trabalho de ninguém mas efetivamente chamar à responsabilidade social que é importante no nosso país. É o contributo que todos nós como cidadãos podemos dar ao desenvolvimento de Angola, o país onde todos nós nascemos e todos nos orgulhamos. Por favor, Celso. Os portais digitais acredito que toda a gente sabe que não são só isso. acabamos de estar aqui esta reunião de coisas mais. Sim, há coisas boas. Há muita coisa boa nisso. Mas, no entanto, o pessoal muitas das vezes está mais declinado para o lado ruim porque ele vê uma notícia que viraliza. Muitas notícias que viraliza não são aquelas notícias boas. São aquelas que machucam a imagem de alguém para pronto, calúnia sobre a vida de outra pessoa e tal. O que nós como órgãos de comunicação para o consumidor e destas plataformas e portais podemos fazer. Nós podemos continuar a criar métodos ou então, sei lá, ver temáticas de não deixar com que o algoritmo continue a influenciar as pessoas. Porque acho que, no fundo, é isso. Nem nós controlamos as coisas. As coisas praticamente nos controlam. É possível, efetivamente, divulgar, publicar, entreter com alguma ética, não? E a responsabilidade. O que eu gostava só de dizer, e é breve, em duas palavras. Já também estou de conclusão, Em duas perspectivas, eu tenho uma preocupação em geral, quando falou, por exemplo, sobre responsabilização e quando a gente fala sobre responsabilização dos agentes enquanto instituições, eu tenho uma preocupação que em Angola nós falamos com muita pressa quando é para responsabilizar instituições que devem reger essas questões e somos demorados quando é para falar do povo. Isso é uma coisa que me preocupa nessa geografia. Portanto, os agentes, tal como falava, têm as suas responsabilidades. A China é um bom exemplo. Os países escandinavos são bons exemplos nesse sentido e as nossas instituições devem se posicionar dessa maneira. Esse é um aspecto. Outro aspecto, e tu também que estás ligada, querida, de forma direta ou indireta ao humor, e eu com o meu vizinho Orlando Capata, ou a impressão que temos talvez pelo Tiago, não é? Sim, é o meu marido. O meu vizinho, digamos, o meu vizinho Orlando Capata, muitas vezes temos discutido essas questões que é, por exemplo, o limite entre a arte e a ofensa, não é? Do ponto de vista da economia de mercado, e esse é mesmo para terminar, para não ser chato com essas colocações, do ponto de vista da economia de mercado, é por isso a economia de mercado. A nossa bem ou mal é a economia de mercado. Hoje ela é dita como uma economia híbrida, tal como é a China, mas é de mercado. E o que é que uma economia de mercado sobrevive? De ser visto. Consumo. Sim. Então, o que é que eu quero dizer? Agora eu vou terminar com o assunto de um artista, não preciso mencionar o nome, até para sermos épicos e corretos, o apelo que foi feito aqui. Então, aparece-nos um artista publicamente, que na conversa com alguém, portanto, fala-se da tal infidelidade ou não infidelidade, e depois isso, afinal, era só uma estratégia de venda. Isso é correto ou não? Do ponto de vista do marketing, é. Do ponto de vista de chamamento. Mural, ética, não, não, só está. É aí onde eu digo, temos que ter paciência e calma para estudar os fenómenos. Do ponto de vista do interesse desse artista, em chamar a atenção para ele, porque talvez está algum tempo ausente, isso tem a sua importância do ponto de vista da estratégia. Agora, podemos discutir outras questões. Eu, por exemplo, que vi a tal notícia, senti-me um bocadinho, e com muito respeito a esse artista, senti-me um bocadinho enganado. Exatamente. senti-me um bocadinho enrolado. E eu não gosto de sentir-me assim. E como eu, há muitos angolanos, percebe? Mas ganha ou perde mais seguidores? Ganha? Aí é que está, é a tal dialética que temos para essa questão. Então, para terminar mesmo, digamos, a minha intervenção, ao discutirmos essas questões, temos de perceber o nosso resisto, digamos, de economia, temos de perceber um pouco de comunicação e estratégia, porque depois, volta e meia, alguns de nós mesmos que também temos presença nas redes sociais, estamos a usar algumas estratégias também. Então, em resumo é, aquilo que é punível, eu não falei muito das coisas que são puníveis porque são óbvias por si mesmas. Eu tenho defendido em meios privados, sempre que uma coisa é óbvia e o povo já está a falar nessa direção, não é mais para eu também dar aquela contribuição. estaria a contribuir para a disseminação de uma falsa incidência. Não, o que estou a dizer é, dizer-se que, é redundância, dizer-se que, fazer uma publicação sobre uma informação sem autorização, isso todos podem dizer, isso é óbvio. Sim. Nós estamos a estudar questões profundas para vir com aspectos sutis. Então, a nossa contribuição foi nessa direção, trabalhar os aspectos sutis, é só nesse sentido. Uma mensagem, uma palavra para estes agentes que, obviamente, são ativos na nossa sociedade. O que eu quero dizer... Nem tudo é mau, não é? Mas o que é que fica? Nem tudo é mau. Não, nem tudo é mau. O que é que fica? Também vamos ser realistas. Então, para terminar, nós temos um slogan no Palestrar Angola que é a criação do novo paradigma. E nós temos feito alusão a um trecho do hino nacional que, para mim, é o trecho mais profundo do hino nacional de Angola, que é e construímos no trabalho o homem ou a mulher novo. Muito bem. O Rui Minga, na música Minha Terra, ele diz que precisa-se de homens, entendamos mulheres também, precisa-se de homens novos para um tempo novo. Exato. E este tempo novo, nós, o povo de Angola, estamos a contar que, tal como estamos a ver algumas autoridades de Angola irem a eventos de entretenimento, porque lá está o povo e a política e o povo, por tendência, andam de mãos dadas, também queremos ver as autoridades de Angola em assuntos educativos, também lá presentes. Exato. Da mesma forma, como vemos a ver doação e até briga de quem contribui mais, digamos, nesses eventos ligados ao entretenimento, também queremos ainda ver, nos nossos eventos ligados à educação e cultura, essa coisa de quem contribui mais. Ou quem pode patrocinar ideias construtivas. Naturalmente. Obrigada. pergunta, por favor, Isabel, vamos terminar, últimas palavras. O meu contributo, contributo, agora, é, basicamente, é principalmente para a população. Não é? Nos responsabilizamos, falamos muito também aqui do papel, não é? mas também não falamos sobre o contributo em si, a responsabilidade em si da população. Nós temos que ter a nossa responsabilidade daquilo que nós consumimos. Os pais, principalmente, olharem para aquilo que os nossos filhos em casa têm consumido. Os portais têm que ter cuidado e a sensibilidade daquilo que vão publicar, partilhar e, em casa, também tem que ter essa mesma responsabilidade, ver o que é relevante para ti e o que não é. Saber filtrar as informações. Porque, quando nós vemos uma informação e achamos que essa informação vai gerar polêmica, que foi o que aconteceu na live, foi simplesmente para gerar polêmica e aquilo viralizou. É o que as pessoas buscam hoje em dia. Mas o que é que realmente vai agregar na tua vida nesta uma hora? Passamos quatro horas na internet só a ver coisas que estão a viralizar, polêmicas, mas não conseguimos tirar uma hora para buscar algo que vai nos agregar valor. E o meu contributo para hoje é isso. Obrigada. Celso, por favor, vamos terminar? Celso, de alguma forma, de alguma forma, acredito que uma parte da população tem a coisa, ou melhor, tem em mente o que pode fazer para melhorar isto. O problema é o interesse de fazer para melhorar isto. As pessoas buscam normalmente adrenalina. Então, as pessoas não vivem normalmente adrenalina. Então, buscam de algum lugar. Ou em festas, pronto, ou apenas em pequenas publicações que lhe deixam um pouco mais, está eufórico. Então, acredito que isso parte da mente de cada um. Principalmente de nós que já temos assim um pouquinho mais de maturidade, o conhecimento um pouco mais avante do que são portais, do que é internet. Então, parte de nós o que postar, o que não postar, o que compartilhar, o que... pá, páginas para seguir, portais para entrar. Depende de nós para mudar as coisas. Obrigada. Por favor, Anacleta. A minha última mensagem é que os encarregados de educação, os palestrantes, os professores, a sociedade, estejam comprometidos com a formação. Resumindo, concluindo, a tal educação depende de uma série de códigos de educação, códigos éticos, ideológicos, os princípios também do respeito e do contrato social que vai fazer com que o homem se transforme a ponto de perceber o que é certo e o que é errado e também como ele deve atuar dentro da sociedade. Caso contrário, vamos trocar o entretenimento por questões, por exemplo, que seriam relevantes para o crescimento ou para o desenvolvimento do homem novo que Angola precisa. Obrigada. Por favor, Jaime. Em guisa de conclusão... Responsabilidade dos portais de comunicação. Sim, em guisa de conclusão... O que é que fica? Em guisa de conclusão, é importante que tenhamos consciência que Angola é livre e há espaço para, supostamente, todos, aqueles que gostam de estudar. Tem espaço. Aqui tem espaço para todos. Mas o filtro é pessoal. As autoridades, também, dentro dessa, portanto, do exercício da democracia e da liberdade, também há coisas que são de fórum privado. Aquilo que eu irei ver, o que eu entendo como ser valor para mim, para a minha família, muitas das vezes, as autoridades não têm acesso. Por exemplo, eu estou na internet a ver páginas de pornografia. Enfim, até as autoridades descobrirem que, afinal de contas, é preciso criar políticas porque as crianças têm visto isso, o pai ficou a onda. Então, há um trabalho muito grande a ser feito. Lá em casa, os pais têm que ter consciência daquilo que os filhos estão a fazer e mesmo os próprios pais têm que ter consciência daquilo que consomem. Uma coisa muito interessante dentro do mundo dos negócios é o NIF. Qualquer plataforma que não tenha um NIF, não tenha um número, um IBAN, não tem, não é o IBAN, não tem, portanto, um bilhete de identidade, não tem um registro dado pelas... A priori, não é credível porque você não tem como responsabilizar. Não tem endereço, não tem número de telefone, não tem nada. Então, é importante. e um apelo aqui aos professores, já que tudo começa, tudo começa com a mudança da consciência, um apelo aos professores e é um desafio, os professores saiam das salas de aulas, tragam conteúdos para as plataformas para que nós possamos ter outras opções. Portanto, que não tenhamos só coisas curtas, que também tenhamos outro tipo de valores e conteúdo. E as autoridades estão a nos ouvir, os dirigentes que têm, portanto, responsabilidade. Por favor, atuem mais. Isso parece estar a parecer um terreno de ninguém, mas não é. Obrigada. Jaime, por favor. Luca, vamos terminar? Sim. Pronto, como não foi focado, eu quero... Eu acho isso basilar. Eu vou focar na saúde mental, porque é uma causa que me é muito chegada, dada a profissão. O apelo que eu faço é sejam responsáveis pela saúde uns dos outros e pela vossa própria saúde. Ou seja, resguardem-se, protejam-se, fujam de coisas que possam ser gatilhos e não sejam gatilhos de outras pessoas, porque esses portais de comunicação, essas páginas, esses canais, também não vivem só da informação que publicam, mas a maioria pelos comentários. Há pessoas que só acedem às páginas por causa dos comentários. Então, há muita gente que vai só mesmo para criar ali uma desavença, para criar um mal-estar, porque sabe que esse comentário vai ser o mais gostado, o mais seguido, o mais retweetado, o que for. Então, nós temos de ter noção, cada vez que estamos na internet, nós estamos a afetar diretamente ou indiretamente alguém. Então, sejas tu um agente de comunicação, sejas tu um receptor, sejas tu um emissor, sejas tu o que for, se fazes parte da comunicação, tens de ter a responsabilidade pelo bem-estar mental da outra pessoa. Então, se alguma coisa te faz mal, não tens de projetar na outra pessoa, porque pessoas magoadas magoam pessoas. Então, neste momento, a internet tornou-se um espaço para catarse. É catarse. Toda a gente tem problemas e vai lá, eu disse, está dito. Mas depois, há consequências, não é? A partir do momento, eu faço um comentário, fecho o meu laptop para a minha vida, mas a pessoa que leu aquilo vai ficar com aquilo para sempre. Então, se vocês estão a transmitir notícias, vocês têm de perceber que estão a afetar diretamente a saúde mental da pessoa em questão. E, também têm de conseguir gerir os comentários da página. Apaguem comentários nocivos. Agora, há muitas páginas que têm disclaimers, nós não compactuamos com bullying. Eu quero estar num portal que seja um espaço seguro para mim e que eu posso comentar sem ser ofendida. Então, não é só o informar, é o informar ao trabalho antes da informação, durante e após a informação. como é que eu vou gerir as pessoas que acederam a essa informação. Então, tenham em atenção os gatilhos, as coisas que possam levar a consequências nefastas, porque depois ninguém se vai responsabilizar. Então, é só mesmo esse apelo que eu faço. Obrigada, sempre um prazer receber-vos. Este programa sem a vossa presença não seria a mesma coisa. Então, muito obrigada pela disponibilidade de estarem aqui e abordarem e trazerem a vossa expertise para este tema tão importante. Nós convidamos alguns representantes de portais online que, infelizmente, negaram o convite e era importante estarem aqui para, na primeira pessoa, poderem, obviamente, dizer sobre o papel e sobre a sua atuação nas redes sociais. Infelizmente, não foi possível. Assim que nos acompanhou até agora. Muito obrigada. As minhas últimas palavras têm a ver com todos estes agentes de comunicação online. Devemos entender que, se somos esta geração que tem um mínimo de conhecimento, conhecimento partilhado é conhecimento multiplicado. Que sejamos estes jovens comprometidos com o futuro deste país porque os nossos netos, os nossos bisnetos, portanto, hão de usufruir destas terras, deste país. Então, sejamos, efetivamente, conscientes e tenhamos responsabilidade social. E a todas as pessoas que fazem parte desta rede, seja partilhar, seja comentar, tenhamos mais amor ao próximo e ninguém tem telhados de vidro e a ética, os princípios, os valores morais devem, efetivamente, ser a nossa base para estar na vida. Muito obrigada. Para a semana estarei com vocês novamente. Boa noite e continuação de Bom Céu. Vina Media A CIDADE NO BRASIL